Música Diante do atual modelo de produção de alimentos, onde a quantidade vale mais do que a qualidade, a CPT da Diocese de Goiás teve a iniciativa de criar a Escola Diocesana de Agroecologia, para difundir práticas de uma nova forma de produção. E nós temos uma escola, que é a Escola de Agroecologia. Primeiro, capacitar as famílias, principalmente os jovens, numa formação, num entendimento da dinâmica da realidade da agricultura, o que é a agroecologia, qual a importância da agricultura familiar e as questões de produção. A Escola Diocesana de Agroecologia, ela é o primeiro que tem a importância no sentido de ser um espaço de formação em agroecologia. Se a gente pensar o modelo de agricultura que está estabelecido já há várias décadas, com elevada utilização de agrotóxicos, com mecanização pesada e com exclusão do pequeno trabalhador, dos trabalhadores rurais, é necessário, nesse momento, a gente ter uma proposta de construção de agricultura que seja diferente. E a agroecologia é essa base. A agroecologia propõe um modelo de desenvolvimento pautado na diversidade e numa melhor convivência com o cerrado e com o seu povo. O desejo e a necessidade dos agricultores e agricultoras familiares em constituírem uma vida digna no campo passa por um modelo de produção que seja sustentável, ecológica e economicamente. Nós sabemos que hoje em dia consumimos muitos produtos, a gente não sabe sua origem, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe da qualidade desses produtos. A agricultura familiar, através da agroecologia, procura justamente produzir alimentos saudáveis. A Escola de Agroecologia, organizada pela CPT, tem a importância de apresentar outras possibilidades. Outras possibilidades que conjugam a necessidade da preservação ambiental e, ao mesmo tempo, de garantir uma rentabilidade e uma rentabilidade com justiça social. A Escola de Agroecologia tem um desafio de apresentar o que nós chamamos de transição ecológica, de transição agroecológica. A agroecologia é uma forma de produção, onde sua prática obedece a diversidade de princípios adequados à manutenção da relação solo-planta, num equilíbrio de sanidade, recusando pesticidas e adubos químicos. A agroecologia visa responder às necessidades de produção de alimentos, da geração de renda e de uma relação mais harmoniosa e digna no campo. A Escola de Ocesana de Agroecologia visa compreender, discutir e difundir as práticas agroecológicas como modelo sustentável de desenvolvimento, que leve em conta a convivência e o respeito aos recursos naturais e ao meio ambiente, e, ao mesmo tempo, responda às necessidades de produção e geração de renda para os agricultores e agricultoras familiares. A Escola de Agroecologia é um movimento, acima de tudo, político e social, por uma educação do campo, pela formação e qualificação desses agricultores e agricultoras familiares no objetivo da produção sustentável, visando a conservação dos rios, do solo, da terra e preservando a vida humana acima de tudo. A Escola de Ocesana de Agroecologia visa ainda formar agricultoras e agricultores na compreensão do modelo de agricultura vigente e nas alternativas agroecológicas frente ao mesmo, e também proporcionar um espaço de formação através de conteúdo e troca de experiência. A Escola de Ocesana de Agroecologia é um grande espaço de construção coletiva do conhecimento agroecológico. Então, aqui, cada agricultor, cada técnico, cada motivador da agroecologia traz a sua experiência que tem feito no seu cotidiano, no seu dia a dia, seja nos assentamentos de reforma agrária, seja nas comunidades rurais, até mesmo na cidade. Então, o pessoal traz esse conhecimento e constrói ele de forma coletiva. A Escola Agroecológica é o momento que a gente tem de compartilhar o conhecimento da academia e trazer o conhecimento do produtor, do camponês, do campo. Então, é o momento que a gente aprende junto sobre vários temas da agroecologia. A metodologia usada na escola é baseada na troca de saberes, partindo sempre da realidade e das questões levantadas pelos participantes. Os encontros possuem sempre um momento teórico, mas são, às práticas, o ponto alto da escola. Uma outra atividade da escola é a implantação dos quintais agroecológicos. Para isso, são distribuídas mudas frutíferas e, ao mesmo tempo, é oferecida a possibilidade de visitas técnicas para o auxílio ao plantio e cuidado que se deve ter com a manutenção dos quintais agroecológicos. Outro momento significativo da escola foi a troca de sementes. Este ato quer ser uma resistência aos transgênicos e o incentivo às sementes criolas. A cerimônia de formatura foi uma celebração de gratidão e de reconhecimento dos esforços de todos que participaram com êxito das atividades propostas pela Escola de Ocesana de Agroecologia. A escola é muito importante e o aprendizado é muito grande, sabe? É uma forma que a gente vem à escola, a gente revê também não só o aprendizado de lidar com a natureza, com o meio ambiente e também com os colegas que estão também aqui de diversas comunidades e assentamentos e a gente revê esses amigos. Nós temos as trocas de experiência, as nossas rodas de conversa. Eu acredito que é uma educação fundamental para nós, para a gente ter mais um contato com a natureza, como cuidar dela, porque se a gente cuida dela, ela cuida da gente. E a gente, anterior, a gente não tinha essa mentalidade. Então, é fundamental o estudo agroecológico, melhora muito a nossa condição de vida, a forma como a gente se comportar diante da natureza. Eu acho que é fundamental para passar o conhecimento, diluir o conhecimento, popularizar o conhecimento, as pessoas terem noção de diferentes tipos de produção. Como gosto de frisar, a diferença entre a agricultura familiar e a agricultura agroecológica, uma diferença importante, que precisamos estar mais presentes no dia a dia, né? Os benefícios da agricultura familiar e da agricultura agroecológica em relação ao agronegócio, eu acho que é fundamental estar discutindo esses modelos de produção. Valeu a pena porque eu adquiri muitas experiências com vários colegas, algumas que eu fazia que dava certo, eu vi que nem outros não deu certo. Então, foi muito importante por motivos que a gente sempre não sabe de nada, a gente sempre tem que procurar saber mais. Então, foi muito importante porque abriu várias outras técnicas que eu não conhecia. Para mim, foi uma descoberta renovadora, uma coisa maravilhosa, porque a gente desperdiçava tanto dinheiro mesmo com agrotóxicos, essas coisas, sabe? Agora eu sei que a gente pode fazer tudo com as coisas que a gente tem em casa. Coisas simples, que a gente não dava nem importância. É boa porque nós aprendemos muita coisa, adquirimos muita experiência também. Isso aí serviu, porque a gente aprende aqui, troca experiência aqui e vai servir nós lá. Porque o que nós aprendemos aqui, nós pratica lá, onde nós moramos. É urgente e necessário a defesa e viabilização de alternativas sustentáveis de desenvolvimento que poupe os recursos naturais, não poluam o meio ambiente e que possa, de forma efetiva, ter uma melhor convivência com esse nosso meio. E, ao mesmo tempo, no âmbito da agricultura, há um clamor dos camponeses e camponesas contra essa forma de destruição, desencadeada pelo agronegócio. Os camponeses têm resistido contra essas investidas do capital, cobram mais apoio para a agricultura familiar e, em muitos lugares, constroem iniciativas que geram vida, como a Escola Diocesana de Agroecologia. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.